Bom dia, Muriele! Bom dia! Seja bem-vinda mais uma vez! Gostou da nossa nova cozinha? É a primeira vez que você vem da nova cozinha, né? Fala aí dessa receita. Por que overnight, Muriele? Overnight é uma palavra em inglês que não é nem usada na culinária, é usada no mercado financeiro. Algumas tomadas financeiras que eles fazem de um dia e retiram no outro. Então, na verdade, é isso mesmo, a ideia. Você faz um dia pra comer no outro. Pra comer no outro. Olha, super bonito, né, gente? Olha aqui, você já trouxe um pronto. Olha que delícia! Pra café da manhã, lanche da manhã. Olha que delícia! É pré-treino. É lindo, né? Então já comi com os olhos. Então, nós temos aqui kiwi, manga e... Fibra. Fibra é um composto de fibra. A chia. Chia, mel e o iogurte. Iogurte. Esse iogurte desnatado? Desnatado, natural, sem açúcar. Lá você usou morango. Esse eu fiz com morango, banana e chia. O iogurte e o mesmo composto de fibra. Então, normalmente, eu vou usar duas frutas, o iogurte, a chia e a fibra. A fibra, que pode ser uma aveia. Uma aveia, certo. Esse também eu usei cacau na banana e aveia. Muri, ali pra preparar é facinho, né? Fácil. Vamos começar colocando a manga aqui. Eu não vou colocar toda a quantidade agora, porque como ele... Pra trabalhar em camadas, né? E aqui é uma manga inteira, não? Não, metade. Metade. E até assim, a quantidade que tem aqui, a pessoa pode se servir duas vezes, tá? Porque se for comer... Olha o tamanho do pote, que delícia. Olha o tamanho do pote. Não, e agora, chegando o verão aí... Nossa, tá um veladinho, né? Vamos misturar também o iogurte. O iogurte é um iogurte? É um iogurte, 180 gramas de iogurte, tá? Eu vou agregar aqui junto a chia, que é uma colher de chia, e uma colher de mel. Agora é só... E assim, qual é a ideia? Por que a gente vai fazer hoje, pra pessoa comer amanhã, no outro dia? Até a própria chia, ela precisa... Ela vai umidificar, e ela forma como se fosse um gel. Isso que é muito importante... Então ela precisa desse tempo. Isso, a ação dela vai ficar mais potencializada. Nada impede... Ai, não deu tempo, eu vou comer agora. Não tem problema nenhum. Mas com a questão de deixar de um dia pro outro, vai ficar potencializado em questão de fibras. Tem que eu posso comer aquele que você já fez ontem. Pode. Então eu tava preocupada com... Eu preciso comer, né? Preciso provar, né gente? Aqui é só misturar, e agora nós vamos pro resto da montagem. Tá? Então assim, a pessoa em casa não tem uma regra de quanto coloca, de como que monta. Ela pode... Ela vai usando a criatividade. Ela vai usando... A fruta que ela tem em casa, ela vai usando a criatividade. Então agora nós vamos colocar o composto de fibras, que também tem algumas uva passas. Que pode ser substituído por uma aveia, no caso. Aveia, linhaça. O que for a escolha da pessoa. Tá? Vamos colocar aqui o kiwi. Fica bem colorido, bem bonito. Fica lindo, né? A gente começa comendo pelos olhos. Então como já são frutas bem docinhas, nem há necessidade de colocar açúcar, nem nada, né? Que também a gente já colocou o mel, né? Exatamente. O restante do iogurte, para finalizar. E ele vai entrando, né? É. A gente vai colocar, e a gente percebe que vai descendo ali na fruta. Isso aqui é uma opção muito boa para aquelas pessoas que trabalham fora, e que reclamam muito. Ah, eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo. Ela tentou, né? Deu de comer. Agora me diz uma coisa. Vai colocar na geladeira. Quantos dias ele pode ficar na geladeira para que eu possa consumir? Dois dias. Dois dias? Dois dias. O prazo de validade é de dois dias. Porque foi como eu falei, né? Como vai fruta, o iogurte, e eles se misturam, o prazo de validade é dois dias. Ok. Caso a pessoa coma com a colher aqui dentro, ela já tem que comer lá dentro, ela já tem que comer a porção inteira, e ela pode também estar fazendo uma porção menor. Ou se não, ela retira, tá? Ela retira. Guarda e deixa lá dois dias. Agora eu vou provar esse aqui, né? Esse aqui a Muriele fez ontem. Foi. Vamos lá. Vamos fazer aquilo que você falou, né? A gente vai retirar. Pega bem do fundo, que aí você aproveita todas. Isso, porque aí a Muriele vai deixar aqui no estúdio pra eu comer no em dois dias. Ele ficou molinho, né? É. Porque o midi fica, e a fibra hidrata, né? Muito bom também pra quem tem intestino muito preso, porque é um composto rico em fibras, muito saudável, uma opção rápida, prática. uma delícia. A gente vai pra um breve intervalo, eu vou continuar aqui comendo. no próximo bloco, atividade física e a participação do doutor Luiz Gustavo respondendo sobre aquele aumento, aquele caroço do pescoço. Não sai daí não, porque é rapidinho, ok? Hum!